Israel lança ataques no sul e na capital do Líbano. Força de manutenção de paz da ONU vai manter-se na fronteira entre os dois países. A União Europeia vai impor direitos aduaneiros aos automóveis elétricos chineses. Israel atacaram duas frentes no Líbano. Durante a tarde, um helicóptero disparou mísseis contra o sul do país. Mais tarde, à noite, Israel atacou os subúrbios de Beirute, onde se encontram os serviços de informação do Hezbollah. Terão morrido 100 combatentes. O exército israelita também pediu à Unifil, a força de manutenção de paz da ONU no Líbano, para abandonar algumas posições junto à fronteira. Mas a Unifil decidiu ficar. O porta-voz da força disse à Euronews que a decisão foi tomada depois de consultas com o Nova Iorque e com os países membros da missão. Entretanto, no Iêmen, o exército norte-americano atacou vários alvos dos UTI. Foram registrados pelo menos sete ataques, atingiram o aeroporto e uma base militar. Estes ataques decorrem alguns dias depois dos UTI terem abatido um drone norte-americano que sobrevoava o Iêmen e terem ameaçado aumentar as operações militares contra Israel. Os UTI são apoiados pelo Irão e aliados do Hezbollah e do Hamas. Os países da União Europeia não conseguiram chegar a acordo sobre se deveriam aplicar tarifas mais elevadas aos veículos elétricos fabricados na China. Agora a decisão volta para a Comissão Europeia, que levará a sua proposta até ao fim, o que significa que as tarifas devem ser impostas. A votação revelou divisões. A Alemanha e mais quatro países votaram contra, dez países votaram a favor das tarifas, entre esses países está a França e a Itália, mas a abstenção de 12 países não conduziu a um resultado definitivo. O elevado número de abstenções reflete as dúvidas de longa data sobre a forma como a Europa deve enfrentar a China. Embora o consenso político afirme que as práticas comerciais desleais de Pequim merecem uma resposta enérgica e unida, os receios de retaliação comercial parecem ter diminuído a determinação de muitas capitais à medida que a data decisiva se aproximava. A votação de sexta-feira marcou uma vitória para a Europa. Para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na sua declaração, a Comissão Europeia afirmou que a Europa e a China continuam a trabalhar arduamente para explorar uma solução alternativa. O líder do Partido da Liberdade austríaco, de extrema-direita, Herbert Kickle, encontrou-se com o presidente da Áustria para conversações sobre a formação de um novo governo. O seu partido obteve quase 29% dos votos nas eleições nacionais da semana passada, dando-lhe a maior cota de votos, mas mesmo assim muito longe de uma maioria. Kickle poderá ter dificuldades em formar governo, uma vez que nenhum outro partido está disposto a trabalhar com ele. Questionado sobre o que esperava das conversações, Kickle apenas disse que tinha expectativas positivas. Mais de 20 casas arderam numa comunidade da região amazónica boliviana de Ribeira Alta, à medida que os incêndios florestais continuam a devastar a região. Mais de 7 milhões de hectares de planície e floresta já foram consumidos pelas chamas nos últimos três meses. Na segunda-feira, o presidente do país declarou a situação como um desastre nacional. Milhares de soldados e bombeiros voluntários foram mobilizados numa tentativa de controlar o incêndio.